Eu te abrigo. Se lhe deram bem. Eu te abrigo. Eu te abrigo. Eu te abrigo. E que eu vi ver a forma a mim. Jio 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 Dibha me tupo gai kisai da Khofei khuda naihi karedei Khofei khuda naihi karedei Khofei khuda naihi karedei Khofei khuda naihi karedei Amém. 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 Amém.